Música Aqui em Juazeiro do Norte, venho com a oportunidade de conversar com o deputado federal Zé Nobre Guimarães Deputado, qual é agora a nova estratégia do PT? Nós ouvimos e assistimos o anunciamento do ex-presidente Lula Até que ponto essa constelação imposta pelo juiz Sérgio Moro impacta uma possível crise da gordura do presidente Lula? É evidente que o país todo está acompanhando e sabe muito bem todo o esforço que eles estão fazendo para tentar imprimir Lula de ser candidato em 2013 Esse processo é o espaço do triplex do apartamento de setor Lula ou não Imagina se a gente fosse investigar cada político brasileiro quem é que tem triplex, quem é que tem apartamento ou não Mas não é o caso O que importa é que não há prova nenhuma não tem fato objetivo fático nenhum é uma denúncia vazia e que tem o único objetivo de tentar impedir o Lula de ser candidato em 2018 É claro que essa condenação é de primeira instância Nós vamos reformar isso na segunda instância O que eu posso assegurar o Cariri é que Lula será candidato Primeiro porque qualquer eleição sem o Lula é golpe Não tem eleição sem o Lula Até porque ele está em primeiro lugar Ninguém vai, o mundo inteiro não vai aceitar a organização da Nações Unidas A OEA, ninguém vai aceitar a eleição no Brasil, o mundo inteiro, o mundo democrático Isso é o Lula Portanto, o Lula é candidato Segundo, nós vamos construir Mexeiro com o formigueiro Porque agora nós vamos construir a agenda do Lula Anteciparam a campanha E nós vamos começar pelo Cariri O Lula deverá visitar o Cariri a partir do dia 16 de agosto Em data ainda a ser confirmada Para discutir com a população Andar na rua Ouvir as pessoas Para que ele componha um programa Que seja capaz de tirar o Brasil da crise econômica que ele está vivendo Portanto, nós estamos seguros Eu como dirigente nacional do PT Que não há, a não ser o povo Só quem pode dizer se Lula deva ser presidente Não é o povo Esse é o tema deles Eles vão e voltam e não sabem qual é o candidato Não tem candidato Qual é o Dória, é Bolsonaro, não sei quem O fato é que Ninguém vai interditar o Lula de ser candidato em 2018 Não, deixe do Brasil Qual vai ser a estratégia das organizações até o dia 2 de agosto? Bom, primeiro é Trabalhar muito Conseguir voto Segundo, não dá coro Porque o governo Não votou ontem Eu estava lá em Brasília Ontem eu estava em Brasília É importante que se diga E nem quer votar na segunda Porque quem tem que votar os 342 votos É o governo, não somos nós Nós só precisamos dos votos Na hora de votar Então, o governo Sabe que não estão os 342 votos Segundo lugar O que é fundamental? É a mobilização de rua Tem um site aí O 342 agora Está bombando no Brasil inteiro Os parlamentares estão até com medo de ir para Brasília Aqueles que vão votar a favor do tema Porque saiu uma pesquisa que 75%, 78% dos parlamentares Ou do Brasil, dos brasileiros Dizem que não votarão em candidato em 2018 Que votem contra a denúncia Que não votem a favor da denúncia Portanto, pressão social Pressão de rua Pressão das redes sociais Para pressionar o teu deputado A tua deputada Para que no plenário Lembra o plenário? Aquele negócio que a gente vai lá A gente fala A favor ou contra? A favor de encaminhar a denúncia? Ou a favor ou contra o tema? E o voto será aberto, né? Aberto Aberto Solenemente No microfone Então o Cariri vai acompanhar Como os deputados federais votados aqui Como eu, Guimarães Vamos votar no dia do ano Vai ser a sessão do ano Onde todo mundo vai acompanhar o voto de cada parlamentar E o eleitor tem que acompanhar para saber A mesma coisa até com a Previdência As reformas Aquela cena do Fernando Está marcada A população está muito atenta Eu soube do que aconteceu na Esprocrata Antiong E eram políticos aí E foram vaiados lá Sobretudo aqueles políticos que deram um golpe Então a população está percebendo que eles Não merecem mais o voto de 2018 Portanto, eu estou seguro Que nós vamos afastar o tema E ela estar em direita do Brasil